Já tá gravando? Oi, eu sou a Mirella. Tudo bem? Bem, deixei um pouquinho a Tatá de lado e vim eu hoje, a Mirella. Antes que vocês falem alguma coisa, eu sou uma personagem que a Tatá leva pra boate quando ela vai. Uma das. Diria que eu posso ser a preferida, porque eu falo mesmo. Então ligo. Não ligo pra nada. É uma versão um pouco demais. A Tatá sempre fala isso, que é uma versão muito ousada. Bem puta mesmo. A Tatá não gosta disso. A Tatá é muito séria. Ela fala do jeitinho dela, tem aquele jeitinho assim. Eu não levo ela pra trabalhar. Ah, não levo. Deixa ela em casa. Bota ela numa gaveta. Ela fala assim, deixa eu trabalhar, meu bem. Porque eu vou ser muito séria. Eu gosto. Eu gosto mais... Na verdade, eu não gosto muito de falar. Eu sou uma personagem que até se expressa, mas é mais uma forma sexual. Eu gosto mais de fazer, eu gosto mais de encantar, eu gosto mais de atiçar. Então eu tenho esse lado assim, muito, muito voraz. Então eu gosto de fazer. Entende? Então quando vem aqueles clientes que querem falar meia dúzia de mamão, aí eu deixo ele na mão. Ah, eu não sei se você entende. Eu deixo ele na mão. Quero falar. Eu, Mirella, gosto de fazer. Eu gosto de caras dispostos. Tá com vontade mesmo de fazer alguma coisa, sabe? Quando fica com aquele mamão pra cá, mamão pra lá, eu falo assim, pega sua mão e vai. Então eu tenho um lado que o cliente odeia ou ama, sabe? Falar isso é muito arrogante. E na verdade, se ele fosse por outro lado, ele ia ver que é uma arrogância gostosa. De rogar. De rogar coisas boas, sabe? E eu me divirto, sabe? Não vou mentir pra vocês. Eu tenho muita vontade de... Eu fico fumando um cigarro, assim, às vezes, e fico observando. Aí quando eles vêm, eles vão. Eu fico viajando, assim, sabe? No corpo, nos olhos. E aí quando vem uns clientes que eu vejo que não estão pré-dispostos, que é muito sem graça. Aí eu não falo nada. Eu só observo. E deixo ele falando, né? Aí eu falo... Eu fico olhando, assim, pra ele, assim, tipo... Será que tem alguma coisa embaixo? Que é de cima eu já vi que não tá funcionando muito. Abre a cabeça, vai longe. Eu vou mentir pra vocês. Mirella é uma personagem... Toda hora que a Tata quer voltar. Não, minha bem. Fica aí. A Mirella, tipo, é muito sensual. Tipo, é muito sensual. É muito sexo. É, tipo, a sua... Seu maior desejo. Mirella. Porque é o desejo mesmo de fazer. Então ela não gosta de falar. Quando o cliente vem assim e fala assim, o que você faz na cama? Eu não gosto muito que pergunta, sabe? Eu acho meio... Deixa eu fazer e depois você me conta se foi bom. Eu gosto sempre de dar o meu melhor. Mas às vezes eu tenho preguiça. Quando eu vejo que é meio assim, eu tenho preguiça. Aí... Tem umas pessoas que falam assim, Ah, ela só quer receber. Na verdade, eu quero receber e aproveitar. Eu gosto de aproveitar. Eu gosto de aproveitar. Claro que não todos. Mas alguns. E normalmente, quando eu tô assim, quando a Tata me permite vir, como, assim, na minha essência, Mirella, eu... Eu falo devagar. Eu... Eu não tenho pressa. Embora tempo é dinheiro. Mas eu não tenho pressa. Sabe? Eu... Eu fico assim... Sabe? Toda vez... Normalmente... Eu atraio os clientes pra chegarem em mim. Mas também não tenho problema de causar algumas situações só pra chegar no cliente. Sabe? Mas eu não gosto de chegar direto. Eu gosto de causar. Então eu passo, né? Uso um perfume bom. Tipo, alguma coisa assim. Então, às vezes, ele tá passando no corredor e eu... Eu brinco com ele. Falo besteirinhas. Falo, nossa, como você é gato. Pegaria fácil. Né? Mas também gosto de você. Porque você é um pouco difícil. Gosto de desafios. Então eu sou cheia de... A Tata não é assim, sabe? A Tata é muito séria. Ah, eu gosto de trocadilhos. Eu vivo nos trocadilhos, sabe? Então, às vezes, eu falo assim. Você não quer dar uma variada no cardápio de vez em quando? Aí os clientes riam. Acha engraçado, sabe? Talvez vocês não estejam entendendo nada. Não dá pra entender, Mirela. Não dá. É uma coisa que ela... Chega. Só chega. Cheguei. Eu tenho uma energia muito no olhar. Então eu gosto muito do olhar. Eu gosto da troca de olhares. Eu gosto de meio que enfeitiçar. Eu gosto dessa coisa meio bruxa. Aquela coisa tipo encantadora. Então, assim. Não se iluda muito comigo. Né? Porque assim, no fundo. Eu quero só o seu dinheiro. E usar um pouco do seu corpo. Então é mais ou menos uma troca. Você dá o que eu quero, eu te dou o que eu quero. Então não se iluda. Porque a Mirela não se ilude. E também não gosto quando o cliente chega em mim e fica falando. Ai, eu vou te dar A, Z, B. Mistura todas as letras. Sabe aquela coisa? Eu não gosto. Como eu sou uma personagem muito assim que eu faço e não falo. Eu não gosto de falar. Eu gosto de fazer. Então também gosto de clientes mais objetivos. Eu quero. Eu também quero. Então vamos juntar. Você dá o que eu quero, eu dou o que você quer. E a gente só se diverte. Então é uma versão muito gostosa. Porque eu também gosto de bater papos. Eu gosto, eu tô de certa forma assim, conversar e tal. Principalmente quando eu tenho uma colega do lado que também ajuda. Tem como, ajuda, né? Porque tem umas que é muito, muito estranha. Então eu não gosto também. Então eu sou meio metida às vezes. Mas não metida. Não, é só pra afastar coisa ruim mesmo. Tem que todo mundo critica aquela coisa. Ai, porque ela é metida e tal. Todo mundo critica. Mas gente, às vezes, até pra ser metida tem um propósito. Pra você afastar coisa ruim. Sabe aquelas coisas que você já sabe que é inveja? Você fala assim, ai, vai. Então eu sou metida mesmo. Sabe? Mas é só porque tem gente que não ajuda. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Então, quando ela me libera, eu não me preocupo com nada. Sabe? Se eu receber um não, é só mais um. Mas se eu receber um sim, faço o que for pra poder virar duas horas. Então, eu me dedico. Eu sou dedicada. Mas do meu jeito. Eu domino. Não gosto de cliente me dominando. Pois é. Eu mando. E tem muito cliente que gosta dessa versão. Tipo, é eu que mando. É eu que quero. É eu que faço. Sabe? Tem cliente que gosta. Não vou mentir. Não. Já trabalhei várias vezes. Tipo, não tem problema. Eu gosto. Então, assim, é difícil. É difícil. Por exemplo, quando a Tatá, de vez em quando, decide ir, ela é muito tímida. Ela é travada. Tatá é travada. Ela tem uma coisa, assim, de vergonha de olhar. Quando o Tatá, tá, tá, Biba, não gosto muito. Não vou mentir pra vocês. Porque ela tem vergonha de encarar as pessoas. Ela tem vergonha de ficar olhando assim, sabe? Sem piscar. Né? Tipo, aquela coisa assim, sabe? Ela tem vergonha de fazer isso. Por exemplo, a Tatá mesmo, ela sai aqui do elevador, minha filha, se ela encontrar alguém no elevador, ela abaixa a cabeça. Ou ela levanta de vez e fica lá no teto, olhando algum passarinho, algum mosquito, algum pernelongo que tiver dentro do elevador. Só pra não... Porque ela é travada mesmo. Tipo, às vezes no elevador ela não quer falar. Então, ela não fala. Às vezes ela é meio grossa. Ai, eu não. A pessoa enfiar o dedo na minha cara é capaz de eu chupar o dedo. Ai, não sei. Eu falo. Eu sou provocante mesmo. Ai, eu não tenho esse negócio com... Ah, não tenho. Eu, quando eu tô de... Eu não quero saber. Eu tô aqui, pronto. Se incomodou, pega outro elevador. Sabe? Ai, eu sou assim. Não tenho problema com o meu decote. Não tenho problema com a minha maquiagem, com a minha roupa. Se ela estiver curta, eu não tenho. Eu não tenho problema com isso. Não tem. Entende? Então, assim, essa personagem, ela não funciona com todo mundo. Tem gente que tem um ego muito ferido, sabe? Então, ela não funciona com todo mundo. Então, é só com algumas pessoas que gostam realmente de sexo e não gostam muito de ficar mimimi, sabe? Não funciona muito, às vezes, pra aquele cara que tá um pouco sofrido. Aí já vem outro personagem. Quando o cara tá... Aí vem a psicóloga. Aí eu não. Eu não faço esse papel de psicóloga. Eu não, 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 não. Esse papel não é comigo. Eu tô pra satisfazer. Mas eu também quero que me satisfaça. Não é porque você tá pagando que eu sou obrigada a fazer o que você quer. Eu já sou mais assim. Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Só faço o que eu quero. E tem muito cliente que gosta. Porque o que eu quero é muito bom. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso. Mas ela não me libera sempre. É por isso que eu fico travada. Então, quando ela me solta, eu faço a limpa. Se eu deixasse, eu colocava umas filas, assim. Eu não teria problema nenhum. Sabe? Então, eu vou dar uma dica pra você, amiga, que tá aí. Que tá aí, que quer soltar essa pessoa que tem dentro de você. Eu não posso falar aqui. Só um minuto. Desculpa. O tempo tá muito seco aqui, né? Mas, enfim. Se você quer soltar essa personagem que tem dentro de você. Eu falo que é a versão 07. Aquela coisa que... 0, 0, 7. Que é mais... Sabe? Tipo... Tenha medo, não. A gente é perigosa. Eu não vou mentir. Eu sou capaz de enganar... Só pra ter o que você quer. Ou ter o que eu quero. Eu dou o que você quer. Deixa eu só me explicar. Senão vocês bagunçam a mente de vocês. Cliente. Assim, eu dou o que eles querem. E é perigoso. Porque eles se sentem enganados. De certa forma. Talvez. Mas é porque eu gosto de me divertir. Eu gosto de me divertir. Então, eu dou o que ele pede. Mas sempre vai ter um retorno. É tipo quando você faz um favor. Eu faço um favor. Mas depois eu cobro. Sabe? Aquela coisa. Então, eu não tenho... Eu não tenho culpa. Não tenho... Não sinto nada dessas pessoas... Não sinto nada dessas... Dessas besteiraiadas. Raiva. Culpa. Nada disso. Eu sou uma personagem que só pensa em... Sexo. E... Dinheiro. Então, eu posso dar o que o cliente quiser. Desde que ele dá exatamente na mesma proporção que eu dou. Então, ele pode se sentir enganado. Achar que eu estou apaixonada. Mas eu não estou. Porque eu não sou. Uma pessoa que se apaixona. Eu só me divirto. E me divirto muito, por sinal. Algumas vezes. E eu gosto de ser assim. Porque o dinheiro vem fácil. Rápido, na verdade. Fácil, não. Porque a Tatá tem um lado que... Ela é mais sentimental. Eu não sou nem um pouco. Nem um pouco sentimental. Eu só gosto da sensação. Eu sou uma versão... Uma versão assim, mais da sensação. Deixo levar. Sabe? Então... Eu não tenho problema com nada disso. Negócio de culpa. Essas paradas. Deixo tudo pra ela. Ela que resolve. Eu não resolvo isso. Então, por isso que eu fico tão pouco tempo. E é por isso que ela me usa. Já me usou várias vezes dentro da boate. Porque eu só quero isso. E eu tô comigo. Eu sou comigo. Eu sou literalmente boa, gostosa, maravilhosa. E eu acredito exatamente no que eu faço. Se ele não quis, tem outro que quer. E se ele não quer, o outro que tem. Eu faço. E eu vou indo, eu vou indo. Eu vou me divertindo. Eu vou me divertindo. Eu sou como... Uma brisa. Sabe? Eu deixo ir. Então, quando vem... Então, não são todos os clientes. Porque quando vem aqueles clientes muito problemáticos. Mal humorado. Cheio de... Sabe? Aí não dá certo comigo. Porque aí eu... Eu falo. Ai, vai dar uma volta. Eu... Eu não tenho tempo pra você agora. Pode ser depois. Quando você estiver um pouco mais... Bem humorado. Tá bom? Aí você volta. Então, é isso. É muito calmo. Eu sou... Assim... É uma brisa. Eu sou uma brisa. Mas é uma sensação ao mesmo tempo. Que é aquela brisa com... Sabe quando você sente um fogo ardendo em você? Mas é uma sensação que ele vai se expandindo. E você é como se fosse uma música. E você vai indo. Eu não tô importando com outras... Com mulheres... Concorrentes. Eu não me preocupo com nada disso. Eu só quero a minha bebida. E se tiver um cigarro assim, eu também aceito. E aí eu só fico ali. Parece até uma magia, né? Parece até um encantamento. Tem pessoas que falam que é um pouco da sereia, né? Mas eu gosto de movimento. A sereia é muito parada. Então, eu gosto mais de movimento. Mas é um movimento que, mesmo estando parada, você sente toda... Sabe? Então, é isso. Então, não se iluda. Então, eu falo para o cliente... Eu falo para o cliente... Você quer se divertir? Então, você está comigo. Então, me aproveita. Se você quer conversar, vai procurar outro. Eu quero isso. Você quer? Então, vamos. Eu sou mais direta. Eu sou mais direta. Não gosto. Eu não gosto que fica me enrolando. Eu sou aquela que é pá, pum. No máximo, ali... Aqueles primeiros cinco minutos ali para... Só para prender a atenção. Mas eu sou muito rápida. Eu gosto mais de agilidade. Eu gosto mais de decisão. Eu gosto de homem mais de atitude. Gosto também daqueles homens bem sensuais. Enfim, aqueles caras que gostam mesmo da parada. Então, eu não tenho tempo para ficar te ouvindo. Então, é uma coisa assim... Sinta a minha sensação. Deixa se envolver e deixa acontecer. Então, eu sou muito rápida. Quer, quer, não quer. Eu vou para outro. Não discuto. Não discuto mesmo. Então, assim... Eu sou uma personagem... Agora eu vou sair um pouco de cena. Vou trazer a Tataque para conversar com vocês. Porque eu não sei falar assim igual ela. Não. Então, vamos lá. Eu sou... Essa personagem... Ela é uma personagem muito rápida. Então, a Mirella é uma personagem muito rápida. Ela é muito dinâmica. Mas ela é mais a sensualidade. Ela é mais papo, um vão. Quer, quer, não... Sabe? Ela é muito fala. Mas ela não tem vergonha de falar sensualidades. Tipo, putarias. Essas coisas tudo. Ela não tem... Ela gosta. Senão, ela fala. Mas é muito isso. Muito aquilo. Então, ela é uma personagem... Muito... Muito assim. Entende? Tem gente que odeia e tem gente que ama. E ela não está nem aí. Então, essa é uma personagem muito diferente... Da... Do que eu sou. Como o Tatá. Eu, como o Tatá. Eu tenho as minhas limitações. A parte mais emocional. É aquela coisa mais casa. A Mirella é mais profissional. É aquela coisa... É um profissional que se diverte. Ela é diferente. Assim. Totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Né? Então, vai ter gente que vai odiar. Tem gente que vai amar. Então, é uma coisa de louco. Tem gente que não entende. Sabe? Então, tem gente que fala assim... Ah, é uma pombagira. Sei lá. Cada um fala uma coisa. Né? Não, mas é só a Mirella. Não coloco rótulos nela. Ela é só a Mirella. Ela é só uma parte... É... Que eu desenvolvi como personagem. Ela é totalmente diferente da Tatá. É totalmente. Sabe? É totalmente... É... Sem vergonha. Não tem vergonha. Totalmente, assim... Solta. Dificilmente consegue prender a Mirella. Não consegue. Difícil. Ao menos se der muito dinheiro pra ela, ela vai. Senão... E for o sexo bom. Senão ela também não quer. E eu, Tatá... Na minha vida... Normal. Desculpa, gente. Aqui, então... É assim. É uma coisa que... É mais... É sentimento. É... É aquela coisa de ser dona de casa. Dona... É... Mãe. Ser filha. Ser... Aquela coisa do social. Às vezes... Enfim. Então tem muita coisa. Às vezes é mal-humorada. Tatá também tem um lado mal-humorado. A briguenta. Aquelas paradas... Mirella não é assim. Mirella nem briguenta é. A pessoa brigar com a Mirella. A Mirella olha e fala... Oi? É comigo? Dá licença que eu tenho que retocar minha maquiagem. Ela não escuta. Ela não tá nem aí. Pra nada, pra ninguém. Então... É... Entende? Olha a diferença, né? É... Eu, como Tatá... Já quero... Dialogar. Já... Aquela coisa de... Blá, blá, blá. Então eu nunca levo essa minha versão dona de casa. Essa coisa mais pessoal. Totalmente, assim... Na verdade... Eu, aqui em casa, sou totalmente... Até Tatá é um pouco mais aberta. Né? Mas eu tenho uma versão muito íntima minha. Que é a versão Thaís. Né? A Tha... Eu não gosto nem muito desse nome. É o meu nome mesmo, gente. Nunca acho que eu falei pra vocês. Mas o meu nome mesmo é Thaís. E a Thaís... Só dentro de casa. Fica aqui, Lívia. Né? Até a Tatá eu acho que... É... Ela é um pouco mais solta. Consegue dialogar melhor. Então, assim... Consigo definir exatamente esses pontos, sabe? Não misturo todo mundo. Ninguém se mistura. São tudo antissocial. As minhas personagens são tudo antissocial. Não se misturam. Não. É muito difícil. Quando entra uma, sai outra. Quando entra outra, sai outra. E elas vão... Vão trocando. Nunca... Tudo junto. Não dá certo. Não dá certo. É demais. Né? Isso tudo... Por que que eu tô falando? Eu vou falar um pouquinho pra você que é cliente. Cliente, né? Às vezes você é um cara mais, assim... Cheio de dedo. É... Conversador. Gosta mais de conversar. É... Desabafar seus problemas. É... Quer companhia. Tipo, aquela companhia de amiga. Procura uma mãe na garota de programa. Sabe aquela coisa que você quer conversar, desabafar com a mãe? Não tem a mãe? Aí vai a garota mesmo. Sabe? Aí o chefe brigou com você. Aí você... Então, assim... Entenda... Que assim como a Mirella, vai existir milhões... Milhões... Assim... Um modo de dizer... Igual a Mirella. Que não tem tempo pra você. Entende? Que não tem essa... Essa artimanha de ficar ouvindo reclamações. Ou desabafo. Ou vai isso, vai aquilo. Ou que vai fazer aquela companhia... Tipo, amiga, sabe? Mãe, prima... Aquelas paradas. Tem garota que não vai fazer isso com você. Aí sabe o que vai acontecer? Aí você vai reclamar. Né? Aí você vai falar assim... Ah, eu já peguei várias garotas. Elas nem têm paciência. Não querem nem conversar. Não têm carinho. Não têm... Porque você foi... Provavelmente, você tá indo pras personagens erradas. Personagens assim... Entende? Ou você... Enfim, é difícil explicar isso. Eu sei. Calma. Deu um bug aí na tua cabeça. Eu sei que me deu até no meu. Na minha cabecinha aqui me deu até um puff. Mas é assim, ó. Você tá indo pra um padrão diferente do que você precisa. Do que você quer. Entende? Então você tem que ir pra outro padrão. O que que acontece? Você tá vendo um estereótipo e aqui, normalmente, não é o padrão. Porque aqui ela é tipo uma Mirela da vida. A Mirela não quer saber de você diretamente. Ela quer saber do que você tem pra dar. E é muito difícil pro homem entender isso sem se ofender. Nossa, como é difícil, gente. É muito difícil um homem entender essa personagem sem se ofender se ele for uma pessoa que tá ali muito cheia de... Vou colocar problemas, tá, gente? Aquela pessoa que é muito cheia de cri-cri, cheia de coisa. Porque, ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Tá muito no mental. Tá muito no mental. Então dificilmente vai gostar dessa personagem Mirela. Pode ser que você até odeie essa Mirela. Não é que menina arrogante pra poder... Enfim. E a Mirela, ela... Pra você poder entender, ela é aquela assim... Você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. E ela aproveita de você. Ela mais usa de você do que você usa dela. Mas ela permite que você faça o que você deseja. Mas ela mais te usa. Sabe? E ela tem problema com isso. Ela só quer o que? Diversão, dinheiro e sexo. Só isso. E existem muitas meninas como a Mirela. Muito. Muita, muita. Entende? Então toda vez que você se vê nessa situação, você viu que a pessoa é completamente neste perfil, você já viu que é uma pessoa que não vai atender a sua expectativa. Então você tem que ir pra outra. Agora se você é uma pessoa, um cara. Cara, tô bem resolvido. Minha vida financeira tá bacana. A minha parte mental tá tranquilo. Tem algumas coisinhas ali. Mas, cara, eu sou um cara que tô muito bem resolvido. Tá tudo ótimo. Tô tranquilo na minha vida. Eu quero mesmo me divertir. Eu quero mesmo sexo. Eu quero mesmo, sabe? Extravasar. Então pode ser que a Mirela vai abraçar você no sentido. Você vai dar match. Vai dar match na hora. Aquela pegada assim. Bateu o químico. Isso é fofo. A sensação é tão incrível que parece que é uma mistura de namoro, casamento, tudo numa hora só. Sabe? Porque bateu a mesma vibe, as mesmas intenções. Então assim, gente. Quando vocês encontrar, de repente, uma menina que você coma Mirela, por exemplo. E às vezes ela te tratar seca ou ela te tratar, você achar que interpretar como arrogância seca, metida. Quando você pegar assim, tipo a Mirela, por exemplo, e você achar que a Mirela foi antipática ou isso, só porque ela foi mais direta com você, né? Tipo, pegou as suas características e transformou tudo num lençol, né? Numa cama, né? E um lençol, tipo, e aquela coisa, só isso. E você se ofendeu com isso, né? Entenda, gente. Não interprete assim, não leva pro coração, não leva pro pessoal, né? Pense assim, que são várias personagens de várias formas possíveis. Você só precisa encaixar com aquela que você tá procurando. Então você precisa ser um pouco mais, digamos assim, decisivo. Decisivo mesmo. Hoje eu procuro uma menina que é meiguinha, amorzinho e namoradinha. Então vai procurar. Você tá procurando uma menina que é meiga, fofinha e lindinha. E aí você vê um mulherão que tá com uma postura muito assim e tal. E tipo, assim, tipo, ela tá completamente numa vibe sensual. Então não vai bater, ela não vai sair daquele mulherão que tá aqui, ó, tipo, sensualizando e tal pra ficar... Então não é essa a visão que você tem que ter. Você tem que ir pra as quietinhas que tá sentadinha. Não é aquela que tá fazendo stripper no palco. Às vezes você procurou uma que tá sentadinha, assim, mais quietinha, com o rosto um pouco mais fechadinho. Ou só fazendo pose. Então às vezes que eu percebo que o cliente reclama das garotas, mas é ele mesmo que não sabe escolher. Sabe? É isso. É a mesma coisa. A gente vai pra balada. Balada. Festa. E aí você tá numa pegada assim, ah, hoje eu tô afim de pegar alguém. Que alguém eu quero pegar? Qual é o perfil que eu quero pegar? Sei lá, hoje, nossa, eu tava afim de um cara assim, assim, assado, cara. Então, automaticamente, você cria, assim, um negócio, assim, aí você vai... É tipo direto naquele ponto. Hoje eu quero, sei lá, um moreno. Né? De preferência que tenha uns olhos verdes. Não sei. Cabelinho assim. Se pintar próximo disso, caiu na rede de peixe. Sabe aquela coisa? Ah, hoje eu quero uma loira. Ah, hoje eu quero uma morena. Não, hoje eu quero uma mulata. Hoje eu quero uma japonesa. Hoje eu quero ebola. Sabe? É isso. O programa em si é você saber escolher. Entende? Quando... Vou te falar uma coisa, tá, gente? Já estive muito em boate, por exemplo. Ai, tu mara que não tenha aparecido na minha calcinha, viu, gente? Mas assim, ó. Quando eu fico muito em boate, por exemplo, e os clientes vêm reclamar comigo. Tem muito isso, gente. É muito isso. Isso quando a garota não se injuta com o cliente pra falar mal da outra que nem conhece. Nossa, eu acho isso o fim. Mas enfim. E quando o cliente vem assim, falar mal. Ah, porque eu tava conversando com uma menina. Não sei o que. Blá, blá, blá. E ela me tratou mal. Ela foi super isso. Falei assim, ah, é? Cara, não leva pro coração. Aqui é um monte de gente. Você vai ficar... Você vai perder sua noite por conta de uma pessoa. Ainda é só uma da manhã, cara. Tem até as quatro da manhã. Você vai ficar de cara fechada de mau humor porque alguém falou algo que você não queria ouvir. Para, né? Vamos se divertir aqui? Esquece. Cadê o apagador? Ó, tem um apagador aqui na minha mão. Vamos apagar. Né? Então, tipo assim, sabe? É um jeito. Mas não é toda a personagem que vai dar esse toque pro cara. Não vai. Tem umas que vai sair andando. Falei, tá falando mal dela? Vai falar mal de mim. Então, tchau, tchau. Tem outras que vai falar assim, vai meter o pau junto pra poder concordar com você. Tá entendendo? Então, vai várias pessoas. Não tem como. Gente, tenta assim, minimizar o máximo possível. Você que é garota, a mesma coisa. Vai ter cliente do A ao Z. Então, se você se magoar, lógico que tem uns que tiram a gente do sério. Vai no banheiro, pega uma água, toma. Vai no banheiro, retoca a maquiagem, bora, sei lá. Sei lá. Bumo, volta. Faz assim, ó. Sai, energia, sai. Né? E tá bom. O cara passou pra... Não vou nem olhar pra ele. Bom, vou pra outro. Ah, esquece. Cara, babaca. Babaca, sabe? Tipo, tá, beleza. Eu não fui com a cara dele. Beleza, tchau. Finge que nem existe. Vai pra outro. Sabe? É a única forma. Eu, olha gente. Quando eu tô na personagem Mirella. Nossa. É uma coisa assim que chega a ser um deboche. É uma pessoa que dificilmente consegue irritar. Dificilmente. Consegue levar muito bem, sabe? Muito bem no jogo de cintura. Não, não tá legal. Faz assim, faz assado. Vai indo, vai indo. Entende? Então assim, procura. Você que é cliente, procura uma garota que é o perfil que você deseja pra aquele dia. Ponto. Se você olhou uma foto, gostou, mas o atendimento não foi o que você gostou, não vai reclamar, gente. Faz assim, ó. Troca. Obrigada, né? Obrigada, tchau. Para de perder tempo, gente. Entenda. Ó, gente. Vamos lá. Tenho a vontade de trazer a Mirella aqui pra falar pra vocês. Todas as garotas estão por um primeiro motivo de tudo. Dinheiro. Não adianta você falar do A, do B, do Pai, tentar questionar, questionar, questionar. É um trabalho, não é namoro ou amizade. Sabe aquele, lembra aquele programa? Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Sabe aquela coisa? Não existe dentro da profissão. As coisas dentro da profissão é construída. É construída. Tá todo... Pensa assim, ó. Tá todo mundo ali pra se divertir. Aí você olha pra frente assim, tem o letreiro. Fazer sexo. Imagina assim, ó. Um letreiro enorme onde tá todo mundo e tá todo mundo assim. Fazer sexo. Né? Aí embaixo tem dois cifrão. É tipo isso. Tá todo mundo focado naquele letreiro e tá aqui, ó. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar e vou curtir. Vou curtir. Entende? Então não leva muito a sério o que acontece. Ao menos que sair uma vez, duas, dez, com a mesma pessoa, você criou um... o quê? Um vínculo. Você construiu um elo. Ou de amizade, ou de relacionamento. Você construiu um certo elo. Mesmo que por pouco tempo. Você construiu. Tá construído. Esse elo, ele só vai desenrolar dependendo do que vocês viverem. Tá gostoso? Continua. Tá legal? Vai até onde dá. Ah, agora a gente não tá mais lá na boate. Agora a gente decidiu atender fora. Beleza, continua. Entendeu? Ah, eu percebi que a gente se gosta. Entende? Ah, eu percebi que a gente se gosta, mas ela trabalha e eu continuo pagando. Beleza, continua. Dá pra fazer uma proposta legal? Ó, eu gosto de você. Você gosta de mim? Quer tentar alguma coisa? Não quer? E aí? Vai ficar com aqueles... Ah, será que é isso? Cara, é construção. Construção. Mas de primeiro tá todo mundo querendo o quê? Diversão. É a mesma coisa? Vamos supor, você tá lá no Play Center. Hopi Hari. Tá todo mundo empolgado pra ir no brinquedo. E você é o único que tá assim, questionando. Será que é muito alto? Mas será que quando fazer a volta, eu vou sentir a minha barriga pra frente? Ou eu vou sentir um arrepio? Será que eu vou ficar com frio? Você acha que quem tá na fila, esperando pra brincar, tá pensando nisso? Então, às vezes você mesmo se destaca com o cara chato. Ou com a menina chata. Enfim. Quando você entra pro Play, ou você brinca, ou você vai embora. É aquela coisa. Se diverte. Vai no carrinho de bate-bate. Depois vai, volta na montanha russa. Sobe. Entendeu? Desce. Depois você brinca mais um pouco aqui. Depois sobe no elevador de novo. Tá entendendo? Não sabe. Desce. Tem gente que sabe brincar no Play, gente. Quem não sabe? Cara, eu acho uma perda de tempo. O cliente ficar reclamando. Falar assim, ah, mas ela só quer saber de... Cara, quando você vai num parquinho, você paga pra entrar. Aí, se tem outro brinquedo, e aquele brinquedo é fora da portaria, você paga pra ir no brinquedo. Pronto. Usou o brinquedinho? Tchau. Ah, quer usar de novo? Vai lá de novo. Paga? Tchau. Ei, todo mundo feliz. É tipo isso. Ele foi feito pra todos brincarem. A montanha russa não vai fechar só pra você brincar, meu amor. Por quê? Senão ela teria um lugar só. Né? Ela tem vários lugares pra várias pessoas brincar. Brinca quem quer, quem não quer, tchau. Alguém tá preocupado ali, ah, porque fulano sentou. Será que limpar a cadeira, não limpar a cadeira, sabe aquela coisa? Ah, vou sentar no mesmo lugar que ele. Vai, vai sentar e vai subir, vai descer e vai brincar e vai se divertir. Quando você sai do play, do brinquedo, você desce. Que tá tonto. Tem uns que saem assim meio tontos, tem uns que saem vomitando. Tá entendendo? Tem uns que saem assim, nossa, foi a melhor coisa da minha vida. Sai, ah, tô leve. Outros falam assim, nossa, relaxei. Cada um na sua vibe. Então, vamos começar a ter uma noção que é isso. É um super parque com vários brinquedos e você escolhe em qual você vai. Não reclama se é muito alto, se é muito errado, se tem voltas assim, se ele dá curva pra direita ou se ele dá curva pra esquerda. Se a fila tá grande. Para de ficar reclamando, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, é. Tem que pagar? Tem que pagar. Vai usar? Usa direitinho, que senão quebra. Tá entendendo? Então, é dessa forma que tem que ser vista, assim, essa profissão. Porque é uma profissão, cara. É uma profissão, não vai. Cara, não tem como falar pra você, vai mudar. Pode ser que lá na frente mude. Mas é diversão. Momentânea. Você não vai ficar cinco dias lá no mesmo lugar que enjoa. Entende? Então, você vai um pouco, vai um dia, depois você vai na outra semana, depois aí você vai indo, vai se divertindo. Entendeu? Mas não tem como. Sabe, gente? É uma... Eu percebo, assim, sabe? Tem muitas pessoas que comentam aqui, e eu fico... Eu leio a maioria dos comentários. E aí, tipo, eles acham que me ofende. Ou ofende a garota. Ai, porque ela só quer saber de dinheiro. Para de ser besta. Acha que... Eles falam com um tom de ofensa. É, de verdade. Tipo, vai ler. Pega aqui uns vídeos aqui, meu. Começa a ler os comentários pra vocês verem. É como se fosse uma ofensa mesmo. Eles querem ofender. Não, porque é só pagando. Parece ser, né? Tipo aquela coisa. Só pagando, sei o que, não sei o que lá. Que novidade é pra quem tá dentro dessa profissão e saber que tem que pagar. Entende? É a mesma coisa se chegar no parque lá e você conversar assim, lá com o dono do parque. Escuta, eu quero brincar, mas por que que você cobra? É uma diversão. Por que que eu tenho que pagar? Ele vai olhar pra você e vai falar, oi? Desculpa. Entendi. É a mesma coisa se falar pra um dono da boate. Falar assim, ô, a boate, por que que existe? Se tem que pagar as garotas. Então, vamos tentar desconstruir isso aí, gente. Essa falação é porque cobra, porque não cobra, porque não tem... Cara, você quer levar a montanha-russa pra tua casa? Se você tiver espaço pra botar dentro da tua casa, tu põe, cara. Se você não tem como bancar a manutenção da montanha-russa, deixa ela lá. Consolve de vez em quando. Oi? Entendeu agora? Não, eu tenho certeza que eu senti aqui alguma coisa caindo daí. Foi pá! Caiu, foi só a cara no chão. E isso não vale só pra gente, vale pra carota também. Então, porque assim, por que que eu trouxe a personagem, né? Por que que eu trouxe a Mirella? Pra entender que eu não tô igual todo dia. Cada vez que eu vou trabalhar, eu tô de um jeito. Tem dia que eu tô meiguinha, parecendo uma boneca. Quase assim, tipo, com coraçõezinhos aqui. Sabe? Tem dia que eu tô veraz e eu não sou igual todo dia. Principalmente no trabalho, não tem como eu ir todo dia com a Mirella. Não tem como, não tem como. Tem que trocar, tem que trocar. Não, tá muito igual. Vamos pra outra. E a gente vai mudando. Entende? Vai, a gente muda. Eu, eu, é mutante. Não adianta você falar assim, ah, eu não mudo. Olha, você que fala isso, eu não mudo. Eu sou sempre a mesma. Eu sou sempre o mesmo. Você deve ter algum problema. Deve ser uma pessoa difícil de lidar. Porque uma pessoa que não consegue mudar, ou que não tem vontade de mudar, é uma pessoa estagnada. Não vai nem pra frente, nem pra trás. Por quê? Porque a gente tá num mundo de evolução. A gente tá num mundo de querer melhorar. Sabe? Bom, sei lá, você era uma pessoa muito assim, agora você tá uma pessoa assada, e depois você cansa, e você vai melhorar, você vai evoluir. Hoje você aprendeu isso, amanhã você vai aprender outra coisa. E é, a mudança é todos os dias. Constantemente. Ontem, eu tinha uma mente. Eu tinha um pensamento. Eu tinha uma visão. Hoje eu já tenho, eu já não tenho mais aquela visão. E tá tudo bem. Hoje eu já, eu penso assim, com essa cara, eu pensava daquele jeito. Eu era assim mesmo. Pensava daquele jeito. E agora, eu percebi que eu não preciso mais pensar daquele jeito. Eu posso pensar desse. Porque neste momento, se adapta mais à situação. Sabe? Evolui. Vamos evoluir. Sabe? Evoluir. Sabe? Por muito tempo, eu passei de um jeito na minha vida, e hoje eu já tô de outro. E amanhã, eu vou ser completamente diferente. Sabe? E você também é a mesma coisa. Essa é a construção. Essa é a evolução da vida. A gente vem pra poder aprender com o que acontece. E aprender a escolher. Bom, eu gostei. Mas agora eu já enjoei. Agora eu vou pro outro. Agora eu vou pra aquela. É isso. Sabe? Então, se você levar tudo muito pro coração. Tudo. Tô falando em geral, tá gente? Porque eu falo aqui muito de programa e tal. Mas eu acho que isso é pra vida. Pra vida mesmo. Se você leva tudo muito pro coração, você fica com raiva, cara. Eu tava... Olha... Muita raiva reprimida. Acho que eu já tive muito isso na minha vida. Raiva reprimida. Porque é assim. Alguém fala uma coisa. Em vez de você resolver na hora, você pega, guarda. Aí a outra falou um negócio. Você pega, guarda. Aí depois ela pega, guarda. E aquilo, ó. Vai enchendo. Enchendo. Sabe? Então não, cara. Vai tirando. Vocês ficam ainda não. Resolva. Ó, amiga. Não gostei do que você falou. Não gostei do que você falou. Aí tá tudo certo. Depois a gente resolve. Tá, beijado. Pronto? Não é. Gente, maturidade é uma coisa que não é pra qualquer um, viu? Até hoje eu acho que eu sou uma criança. Que tô... Tipo, eu não acho que eu tenho maturidade o suficiente, sabe? Às vezes eu acho que eu sou uma criança. Tipo, eu tenho que aprender constantemente. Eu tenho essa necessidade de aprender. Falo assim, cara. Ainda não tô no meu melhor. Ainda eu posso melhorar mais. Eu posso melhorar mais. O que que eu faço? Sabe? E, assim, um dia... Vou te falar assim. Por que que tudo é novo? Tudo muda? Hoje você tá afim de comer chocolate. Aí você se entope de comer chocolate. Aí depois você fica tão assim... Comi tanto chocolate que amanhã você já odeia o chocolate. Sabe aquela coisa? Nossa, se eu ver chocolate agora eu vomito. Sabe aquela coisa? Mas tem pessoas que não sabem lidar com isso. Com essa mudança constante, sabe? Tem pessoas que ficam meio perdidas. Então, assim, você que é garota que trabalha... Vou dar uma dica pra vocês. Não se cobre tanto. Você, mulher, enfim... Não se cobre tanto. A gente tem um hábito, nós, mulheres, se cobrar o tempo inteiro. Por que que aquele cara não gostou de mim? Eu gostei tanto dele. Por que que ele escolheu minha amiga e não me escolheu? E... Será que é a roupa? Será que eu não tenho peito? Eu acho que o peito dela é maior. Acho que a barriga dela é maior. Não sei. Será? E... Isso é tudo falta de aceitação própria. Não, cara. Tá tudo bem. Vai próximo. Vai pra outro. E eu vou conseguir. Posso te falar, gente. Acho que eu já falei isso aqui. Mas a forma mais fácil de você trabalhar é você soltando. Ah, tá tudo bem. Tudo que é meu tá vindo. E eu tô esperando. Só tô aqui aguardando. Vamos vir. Eu movimento aqui, ali, pra poder dar uma ajudada. Mas o que é meu tá vindo. Porque quanto mais você luta ou corre com muita sede, as coisas tendem a se afastar de você. Quando você se preocupa demais, as coisas, ó, ficam se afastando. É mais difícil. Hoje as pessoas reclamam muito de valor. Eu posso te garantir, assim, que todas as vezes que eu tava muito fixa em mim, a Mirella me ajuda muito. Muito fixa em mim. Eu falava X, o cliente nem debatia. Gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu nunca tive problema com esse negócio, assim, de desconto. Tá bom? Esse negócio... Foram bem menos do que o que eu trabalhei. Posso te dizer assim. Foi bem menos. Que esse negócio de desconto. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando eu tinha que fazer desconto, é quando eu tava insegura. É quando eu não tava 100% em mim. É quando eu tava incomodada com um brinco ou com uma maquiagem que borrou. Ou quando eu tava preocupada que o vestido tava me deixando um pouco mais cheia. Então, eu tava preocupada em murchar a barriga. Sabe aquela coisa? E aí, aquilo travava tudo. E quando eu relaxava, eu falei assim, não, Jojo, eu tô ótima e tal. Aí chegava um cliente e eu falava, oi, meu bem. Oi, oi, tudo bem? Aquela coisa, sabe? E aí você... Você pode ver. É com você também assim. Você vai perceber. Solta aí um pouquinho. Tira a mochilinha. Bota a mochilinha no chão. Solta. Respira e fala... Que alívio. Ah, tô ótima. Você pode ver. As pessoas vêm até você. É automático. Sabe? Eu acho que as pessoas gostam do que você emana. Essa coisa gostosa que vem de você que tá saindo do seu corpo, sabe? E aí as pessoas vêm. E as pessoas gostam. Até quando você tá metida, a pessoa gosta. Falta uma coisa, tá bonita. Tá gostado, gente. Metida que eu digo, gente. É metida no sentido assim, sabe? Tá mais com o nariz em pé. Tá se sentindo. Tá colocando os peitos lá nas alturas. Aquelas coisas que você... Ah, tô bem mesmo. Sabe aquela coisa? Aí as pessoas falam que é metida. Então eu tô colocando aqui nas palavreadas do humano. Entendeu? Então assim... Quando você tá top assim, sabe? E você tá bem assim, você é... Ninguém é abaixo e ninguém é acima de você. Você se sente pleníssima. Nada te incomoda. Nada te abala. Nada, nada. Nada mesmo. Ai, passou... Tá bom. Tá ótimo. Então assim, solta a mochilinha, bota... A forma mais fácil de você trabalhar, eu acho que é você sendo agradável. E você cliente, a forma mais fácil de você ser atendido é você sendo agradável. É você não se preocupando tanto com os detalhes. É só assim... Eu tô com medo de ir na montanha russa. Mas eu preciso ir uma vez. Ah, mas eu tenho medo de altura. Bora. Vamos com tudo. Sabe? É testar, porque às vezes você vai ter um experimento... Você só sabe que gosta ou não se você for. Né? Tirar esse medo. E esse negócio de ficar... Ah, é muito alto, é muito baixo, é muito isso, é muito aquilo. Vai, cara. Bota o pé aí e vai. Entende? Eu acho que é isso. E eu nem sei qual que é o tema desse vídeo. Mas é isso, sabe, gente? Aproveita. Aproveita e vai. E aproveitando que eu tô aqui falando disso, pras meninas que querem estar mais perto das empreendedoras da noite, dessa profissão, de uma certa forma, de ter dicas, vídeos exclusivos, enfim. A melhor forma, assim, de você estar mais perto é você se conectando às pessoas que estão nesse meio. Não adianta você ficar procurando fora. Não, tem que estar com as informações, né, diárias, enfim. Então, assim, você pode entrar no meu grupo VIP, que é o grupo das empreendedoras da noite, que é só pra mulheres, tá, gente? Esse grupo, o que que acontece? Ele sempre abre, enfim. E você... Várias meninas trazem várias informações, sabe? Você pergunta uma coisa ou outra, já vão fazendo uma conexão, conversa, se encontram, vão pra boate juntas, trocam WhatsApp, conversam, enfim. Acontece várias coisas no grupo. De se encontrarem, de ir trabalhar juntas. Às vezes você tá com vergonha de ir trabalhar sozinha e vai com a outra. Ou melhor, conversar e falar assim, meu, como que é aí essa profissão e tal? Eu tenho dúvida disso e disso. Todo mundo, se eu não respondo, porque eu sempre tô lá, mas se eu não respondo, as próprias minhas respondem, sabe? E é sobre tudo, desde a higiene pessoal até lingerie, cabelo, roupa, sapato, local, boate, pra onde vai, pra onde vai, sobre o cliente. Ai, aconteceu isso com o meu cliente, o que que eu faço? Aí vai, conversa. Então, assim, o melhor lugar pra vocês estarem, eu acho que é o grupo do WhatsApp, de uma maneira de você estar mais perto, trocando essas ideias. Mesmo que você seja iniciante, ou até mesmo que já esteja há um bom tempo, eu acho interessante. Ou até mesmo que você é mulher e quer ter mais essa coisa de desenvolta, que tem umas mulheres travadas. Não trabalha como garota, mas às vezes tem um probleminha ali com a sexualidade, em se abrir, se liberar, também vai servir muito. Tá bom? Vocês, meninos que me assistiram, muito obrigada, assim, por todos os comentários que vocês deixam. Inclusive, pedi pra vocês compartilharem com as outras pessoas, pra ser cada vez mais leve e de uma maneira mais tranquila, sabe? De a gente falar disso. E a gente vai criando essa aliança. E vocês ajudam muito o canal quando vocês deixam o like de vocês, vai passando pra outras pessoas, né? E o YouTube também tende a entender. Quando a gente deixa o like, ele entende que é um conteúdo relevante. Então, se você quiser me ajudar de alguma forma, vocês podem me ajudar dessa forma. E se você quiser entrar no meu Instagram, o arroba é tatavelasques. Tá bom? Procura o link do grupo, procura o link aqui das minhas redes sociais, lá que vai... Eu tenho certeza que vocês vão ajudar bastante vocês. Tá bom? Vou deixar o meu beijo pra vocês, o meu abraço apertado, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Tchau!